salve salve estradeiro de salve salve amante de caminhão amante de estrada hoje é quinta-feira dia 14 de abril de 2016 acertei beleza acertei acho que acertei ontem eu falei que era 14 mas antes era 13 galera esse vídeo aqui é bem interessante de um certo ponto viu porque é um assunto que eu nunca falei antes e é um assunto muito interessante um assunto que por um acaso veio da minha cabeça é sobre é contratações de empresa para novos funcionários estamos aqui na Suíça né para quem entrou novo no canal cidade de Luzani e sempre passando algumas informações que eu acho interessante para a vida estradeira né a experiência que eu tenho aí de tantos anos de estrada embora não estou trabalhando com caminhão no momento mas a informação persiste na cabeça e a gente não pode deixar de passar bom galera a contratação hoje em dia está bastante uniformizada por causa que os sindicatos é procurar sempre padronizar um pouco mas ainda assim existe algumas diversidades de pagamento de contratação para motorista de caminhão e similares a contratação ela varia muito a empresa na verdade empresa que sempre quer ganhar e pagar menos isso é o óbvio né ela vai querer sempre reduzir o ao gasto menor possível com funcionário isso acaba refletindo no pagamento do motorista ou seja tem algumas empresas que acabam pagando um salário é fictício para título de INSS imposto etc mas na verdade ela paga por trás comissão comissão de carga olha falar a verdade hoje em dia não é vantajoso no meu no meu pensar você trabalhar com comissão porque já é porque o seguinte gente às vezes é o comissionado você não tem uma segurança vai depender muito também do que você fizer no 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 contrato na proposta que você fizer com o seu patrão mas o a comissão hoje em dia ela não é muito viável porque você nunca tem assim um amparo legal por lei os seus direitos de férias décimo terceiro isso fica só através de papel mas é formalmente ele não existe você ficar doente alguma coisa assim existe uma uma prerrogativa uma prerrogativa muito baixa sobre isso sobre isso mudando assim e falando bem grosso olha é você tem que se lascar todo isso você pega aí um uma empresa de contrato por comissão vai pagar dez porcento onze porcento e você fica super animado o que acontece chega um ponto gente que você às vezes vai num lugar você leva um toco aí de uma semana dez dias você paga para trabalhar você paga para trabalhar pergunta para quem trabalha com comissão principalmente para quem está começando no ramo de transporte comissão não é viável porque você não tem as manha e acaba levando toco e balão dos mais antigos e acaba ficando na na merda outras empresas a vez pagam por km rodado é eu trabalhei por isso na APK lá de São José dos Pinhais André Paulo Curta André Paulo Curso pagava um salário e pagava 8 centavos o quilômetro rodado ou seja eu tinha que rodar mil quilômetros para ganhar 80 reais não era muito vantajoso também né porque não tinha diária não tinha nada então acabava se lascando de alguma forma Outras empresas pagam o salário fixo Que eu acho a mais viável Embora, às vezes, o salário seja muito baixo Mas, ela, às vezes, dá bastante benefício Tipo, plano de saúde, dentista, cesta básica E se você somar tudo no final Isso aí é um custo Diária, também, bem lembrado Paga diária, aí, cinquenta e pouco Quarenta e oito, trinta Depende do acordo que for formado com o empregado É pagar diariazinha ali pra você ter a despesa na estrada Ajuda com a despesa de estrada Às vezes ajuda com combustível, vale transporte Aí você fala, ah, mas a empresa paga só Digamos, é um salário pra carreteiro Dois mil e quinhentos, dois mil e setecentos reais Mas, é, você veja bem os benefícios Se tem vale transporte, dentista Tem transporte, tem cesta básica Tem plano de saúde, plano de dentista Isso, no fim das contas, acaba sendo vantajoso Aí você ganha na comissão Oito pau por mês Assim, digamos, né? Não vou por tanto assim, que não chega a isso, né? Uns cinco, cinco e meio, cinco, quatro Só que você tem que se virar com tudo Com comida, com cesta básica pra casa Com um plano de saúde pra família, pros filhos E acaba, às vezes, não sendo tão vantajoso Então, o que compensa, às vezes, na hora que você for fazer um contrato de empresa Principalmente pra quem é novo Você vê bem o que a proposta da empresa te agrada Nem sempre, você ganhando bastante dinheiro Você vai ficar com esse dinheiro Às vezes, o valor em si, de dinheiro Acaba sendo ilusório Porque você gasta muito na estrada Daí o cara fala, ah, vou te pagar 15% Pô, você pega uma carga lá de De, 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 de Mato Grosso pra Paranaguá Fica 15 dias na fila do porto esperando pra descarregar Tá morto, cara Você tá morto É Outras empresas, às vezes, pagam por É Dia corrido, diária Então, eu, na minha opinião O objetivo, o foco desse vídeo Eu acho que vale mais a pena Você pensar num todo De que pensar só no No, 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 no básico Olha o carrão aí Acho que é um Viper Um Viper é um Acho que é um Viper Não sei, tem um Trenho estranho Tem tanto carro diferente aqui Então, o que eu quero dizer é o seguinte Que vale a pena você, na hora de um contrato Você ter esse Esse pensamento Porque nem tudo que brilha é ouro Às vezes, o cara pensa Pô Vou trabalhar com um FHzão Um FH16 É 520 540 Vou estar numa máquina novinha Bonita Conjunto alinhado Mas e daí? Como é que vai ficar seu salário? A sua remuneração? A sua família? Então, tem que pensar bem Por na balança E às vezes o cara está trabalhando lá com o carguinho Levando o Solovanco nas costas lá E a camisa do cara vem aqui em cima Aquilo pula tanto que vai tirando a camisa Você anda 2, 3 quilômetros e já está sem a camisa Nas costas do cara que parece um burro de canga Tanto que fica raspando o banco Aqueles cargos antigos que tinha lá 40, 30 Eu sempre que eu trabalhei É o preço da barba A primeira faz tchan A segunda faz tchan E a terceira tchan 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 É a marcha É E o cara que não tem uma caixa seca É o osso Depois você pega a mãe Você não usa nem embreagem Mas de começo o cara apanha Então, às vezes o cara está lá tomando um carguinho Mas ele está ganhando muito mais Às vezes a empresa dá um monte de benefício É A folga semanal Folga Você trabalha 10 dias Folga 3 Você tem um plano de saúde Pensa bem Não se iluda Vocês que são novos aí Que querem ir para a estrada Acho bonita aquela chácara lá em cima Vocês que são novos aí Que querem ir para a estrada Não se iludam com um caminhão bonito Normalmente empresa que dá caminhão muito bonito para o cara O cara ganha pouco E te fala a verdade Pode perguntar Para quem anda montado Nessas maquinonas Essas maquinonas aí Essas Highline FH Não sei o que Iveco Highway O que for aí Fica 30, 40 dias fora de casa aí Não paga tão bem assim não Às vezes é O tal da Arapuca Para pegar trouxa Às vezes O cara não tem muita experiência Não tem Muito compromisso em casa Mas até que vai a pena O mesmo cara que passou ontem Não sei se pode passar ali não Viu Ali é de bicicleta Eu acho Esse cara aí Está dando uma desmané Logo logo a polícia pega ele Gente está acabando o vídeo Duas câmeras Só 10 minutos Não dá para falar mais Mas pense bem gente Porque às vezes Nem tudo que brilha é ouro Mais vale ser comandante Mais vale ser dono do barco De que comandante do navio Isso que eu quero dizer Melhor você ser dono De uma canoazinha E ser seu De que ser comandante do navio Então toma cuidado Nem tudo que brilha é ouro Pense bem numa proposta Analise os benefícios Que isso pode ser muito importante No final das contas Valeu galera Ah gente não teve jeito Tive que emendar o vídeo Porque tinha mais umas coisinhas Para falar aí Eu vou emendar o vídeo Voltando a falar Tem empresa aí Por exemplo A empresa que eu trabalhava A Expresso Adorno Ela pagava Uma comissão Estipulada Não era por porcentagem Uma comissão Pré definida Pela logística Diária Uma diária corrida Quando você estava viajando E um salário Da categoria fixo Na carteira O salário Ninguém mexia Que era o salário fixo De carreteiro Que acho que agora Deve estar 875 Alguma coisa assim E Daí pagava a comissão Por exemplo Ia de Curitiba Para São Paulo Era 100 reais 150 reais De comissão De Curitiba Até Ali Porto Real Era 270 Dependia a carga Dependia o cliente Dependia É O caminhão O peso Então era uma Uma comissão Não era por porcentagem Sim por Estudo e Predominação Lá pela empresa E A empresa é assim Ela vai sempre tentando Enxugar O máximo possível O gasto Com o seu salário E se você Se a empresa Ganha bem E lucra Você Acaba lucrando Se a empresa Vai mal Ela tenta diminuir No seu salário Então capriche Sempre para que a empresa Vá bem Tenta dar o menos De prejuízo possível Para a empresa Cuida do equipamento Cuida do caminhão Cuida do De tudo O material A cinta Que for entidade A corda Lona Tudo que for Posto como responsabilidade Pegue e fique cuidando Porque Tudo que a empresa Tiver de gastos Ela vai ter que tirar A enxugar De algum lugar E normalmente Enxuga no salário Do motorista Que é o Mais óbvio Então tem Várias modalidades De pagamento Pagamento por comissão Pagamento por km rodado Livre Tando vazio Tando cheio Tem empresa que paga Olha eu vou pagar 10 centavos O quilômetro rodado Tanto faz Se eu rodar livre Vazio Como carregado O que acontece Ótimo E um salário Da categoria Fixo Sem diária Por exemplo Aí você tem que rodar Aí por exemplo É mil quilômetros Pra ganhar Cem reais Mas você gasta Nesses mil Um exemplo Não estou dizendo Que é isso Aí você gasta Nesses mil quilômetros Você gasta Cinquenta De comida Sai cinquenta De De comissão Mas e quando Você fica parado Você leva um pouco Aí de Dez dias Pra descarregar Cinco dias E o cara Fica apavorado O cara Fica apavorado Porque daí Tá acabando O O O O mês E o cara Não consegue dinheiro Então volto A repetir Vou frisar Bastante Nesse quesito Principalmente Cuidado A rapaziada nova Não se iludam Com um caminhão bonito Hein Que as vezes Mas não Mas não Larga o caminhão Então toma cuidado Ah Não ser Como eu digo Sempre Se você não tem Nenhum compromisso Suas contas Estão bem Equilibradas Você é um rapaz Novo 22 anos Acabou recém Tirar a carteira E quer Esquentar a carteira Aí tudo bem Fica lá um ano Trabalhando Pagando pra trabalhar Porque Gente eu falo a verdade É experiência própria O pessoal pode comentar Eu quero que vocês comentem aí Principalmente quem já trabalhou Nesse sistema Qual Algum outro sistema De pagamento Que as empresas pagam Comenta aí no vídeo Pra me ver Tem empresa que paga por comissão Outros pagam por hora Outro paga por dia Outro paga por É Tem várias Comenta aí pra mim no vídeo Algumas formas a mais De pagamento que tem Que eu quero dar uma olhada aí Então é Pense bem As vezes Você pode ganhar Uma certa quantia X Mas tem um plano de saúde Tem folga Tem É Você pode viver Você tem lazer Você pode ir pra casa Quando chega de viagem Fica dois, três dias em casa É Você tem A possibilidade de Ter um plano de saúde Ganha uma boa cesta básica No final do mês Você ganha um É Plano de dentista Ajuda de curso Transporta Ajuda combustível Tudo isso Conta E as vezes Aquele teu salário Ele acaba saindo limpo Então tem que pensar Muito bem nisso Agora os novos O que eu sempre falo pra vocês Os novos Eles tem que pegar E prestar muita atenção Porque existe muita empresa Que explora Os novos Por saber que o cara Precisa esquentar a carteira É doente por caminhão E acaba o cara sofrendo Entendeu o que acontece? O cara pega um caminhão Bonitão Sai viajar E quando chega Dois, três meses Ele pede pra sair Porque ele Ele não vê resultado Do trabalho dele Ele não vê resultado Ele acaba ficando Decepcionado Porque trabalha Trabalha E não ganha Então presta muita atenção Aí Nesse tipo de coisa Que As vezes tem umas Arapuca Bem armada Grandes empresas Com caminhões Muito bonitos Não tô falando de todos Mas tem a maioria aí Não paga lá Muito bem não Agora se você quer Esquentar a carteira Por um ano e pouco Não tá Com as continhas Tudo arrumada Bora lá então né Só que Não é mole não hein Pegar Encarar O Nordestão Aí Sumir no mundo Chegar Ficar 30, 40 dias Fora de casa Chegar em casa Lá no final do mês E pensar que vem Em 10 contos Chegar lá Desconta isso Desconta aquilo Desconta aquele outro Quando você vê Ficou devendo pra filme Ou pegou Que nem então Aí dá Dá nó Nas tripas do cara Mas tá bom galera Fica por aí Esse vídeo aqui Um abraço pra vocês Não sei se eu vou postar Esse vídeo hoje Dia 14 de abril Ou talvez Eu poste dia 15 Na sexta-feira Mas deixa gravado aí Pra registrar pra vocês Preste atenção Quando for contratado Não tenha medo De reivindicar Seus valores Dê valor no seu trabalho Dê valor no seu suor Dê valor na sua profissão Não seja escravo De patrão Porque se você É mais um Que vira escravo Acaba É A classe Cada vez mais desvalorizada Vamos valorizar a classe Vamos se valorizar Pra que a gente Tenha um salário digno E merecedor Do nosso trabalho Suado Valeu galerinha Boa Quinta-feira Pra todo mundo Se eu postar amanhã Boa sexta-feira E um abraço Pra todo mundo Pros novos inscritos Fica aí Compartilha Dá um curte no vídeo É o que motiva A gente fazer vídeo É Comenta Fala um pouco aí Sobre O assunto que eu falei Fala algum assunto Que você gostaria de falar Se você não gostou Desse vídeo Deve ter algum vídeo Que você possa gostar Se gostou Dá um joinha E Se achar que tem algum assunto Que você gostaria Que em vez falar Pra dizer Não, eu já Tô cansado Descansado daquilo Dá uma opinião Dá um palpite aí Tá bom? Eu vou aceitar com muito carinho Valeu galera Um abraço Tudo de bom Fui